Sim, meus amores! Hoje temos mais um bolinho pra entregar. Bom, eu já vou explicar o motivo de eu ter usado esse título do vídeo, tá? Mas antes, eu preciso mostrar nesse vídeo algo que eu uso sempre, depois que surgiu tudo isso. Não, a higienização a gente sempre teve. Mas esse negócio de estar higienizando com álcool e tudo, é por conta de algo que eu já vou explicar a vocês. Mostrei ali, né? Esse bolo, ele vai viajar, ele vai pra uma hora de carro. Falando uma hora, parece que é perto, mas é um pouquinho longe, tá? Porque a gente passa por outra cidade pra chegar até o local. Então, como eu sei que não seria fácil pegar o meu prato de bolo de volta, a minha tábua, eu resolvi pegar dois isopores e colar um no outro e colocar no fundo dessa forma pra ficar mais ou menos durinho. Não sei se foi o suficiente ou se não foi o suficiente. Mas eu já explico pra vocês também lá no final o que que aconteceu, tá? Vamos lá. Esse bolo é de doce de leite e eu dou um bolo de 15 fatias, tá bom? Tem uma amiga que mora no Peru. E aí, ela me fez a encomenda pra entregar a mãe dela que mora na cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E aí, gente, pra esse bolo chegar lá inteiro, bonitinho, intacto, eu recheiei ele um dia anterior, tipo 9 horas da noite, decorei no outro dia meio-dia, então ficou bastante tempo na geladeira. Esse modelinho de bolo, ela viu no meu Instagram e escolheu lá, tá? Então, é um modelo que já tá no Instagram há um tempinho, desde o Dia das Mães. Porém, aqui no canal, eu não consegui postar porque o Dia das Mães foi bem, bem corrido. Então, eu resolvi gravar pra vocês. Sei que não é um modelinho tão diferente, mas é um modelinho que muita gente me manda. Ah, vi do seu Instagram esse, esse e esse. E desses esse e esse e esse, esse é um que tá na lista, tá, gente? Bem legal, né? Gente, a massa já tem aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. E como eu acessei essa massinha, eu também vou deixar um novo vídeo que eu gravei, que é o mesmo vídeo que eu fiz as massinhas de 10 centímetros, e lá vocês vão entender como que eu faço essas massas separadas, tá certo? Aqui eu passei aquela camadinha bem fininha, só pra grudar os palhados de bolo, né, gente? E agora eu coloquei uma camada de 2, 3D, depende da altura que você quer, que você queira, de chantilly vermelho, como é o do... que tá no Instagram. E aí, alisei, né? Alisei, agora vamos alisar, é só botar o braço pra funcionar e girar a balharinha, gente. E hidratar o chantilly bem hidratado. E estourar todas as bolinhas pra na hora que você estiver alisando. O que que acontece? Quando você não coloca o bico um juntinho do outro, dá umas bolinhas durante... você estiver alisando o seu bolo, espatulando, né, que é o mais chique que fala, espatulando o bolo. Então, é... tem que ter esse cuidado. E aí, gente, só preencher. Esse bolo, na hora de você alisar, ele não é igual o outro. Um bolo todo rosa, um bolo todo branco, um bolo todo vermelho, um bolo todo verde. Você tem que alisar com certo cuidado, porque o vermelho não pode ir pro branco, nem o branco ir pro vermelho. Senão mancha, né, claro. Aí limpa, tira o excesso, e limpa, tira o excesso de novo. Gente, aqui no vídeo, eu sou obrigada a acelerar um pouquinho pra vocês, né? Eu boto do 2, no 4 é quando é uma parte bem legal, assim. Mas quando eu vejo que vai ter dúvida, ou pra quem tá começando, né? Porque eu sei que tem muita gente fera aqui. Mas, assim, pra quem tá começando, é tão importante. Então, assim, eu tô evitando, às vezes, não acelerar o vídeo. Ou então, quando acelerar, eu não coloco nada muito rápido. Porque quando você acelera, eu já falei isso aqui. Dá a entender que quem tá fazendo do outro lado é super... Uau! Expert na decoração. Que não é o meu caso. Então, quando eu tô mostrando pra vocês esse negócio aqui, é bem verdadeiro mesmo. Bem elzona mesmo aqui, sabe? Bota o recheio, tira o recheio, bota o chantilly, espatura, bota o chantilly de novo, vai ali. Essa sou euzinha. E creio que muita gente, claro, aquela pessoa que já manja, né? Aí, bora pra frente. Mas a gente que tá... Na verdade, eu não tinha a gente que tá começando, porque eu tô nessa área já tem muito tempo. Mas eu era mais da área do bolo no pote. Por isso que eu acho que aqui tem muita gente que fala, Matriz, você me motiva. Porque eu sei que tem vários chefes famosos aí e tal. E eu nem chefe sou. Eu não sou formada na confeitaria. Tipo, eu não fiz faculdade, entendeu? Mas a vida me ensinou muita coisa. Eu já tenho um bom tempo nessa área. Gente, já tenho quase... Seis anos, seis pra sete. Na confeitaria. Porque na cozinha mesmo, e muito tempo, trabalhei numa cozinha muito legal lá na zona sul do Rio de Janeiro, lá no Leblon. Durante um bom tempo na cozinha, aprendi muita coisa. Muita coisa, frutos do mar. Cara, muita coisa. Tipo, de risotos. Muita comida assim que eu falo a verdade. Se viesse um presidente comendo na minha casa, assim, um presidente, alguém assim, importante, não passaria vergonha. Eu não passaria vergonha na cozinha, não, tá, gente? Tanto nesse tipo de comida, assim, quanto no tipo de comida é povão mesmo. Povão que eu falo assim, a comida do dia a dia mesmo que a gente come, comida lá do Nordeste, enfim. Claro que nada, nada tipo, uma buchada de bode, que eu não sei preparar, porque não é muito nada da Bahia, mas outras coisas. Enfim, gente, vamos voltar pra confeitaria? Aí vocês viram que eu alisei, consertei, botei ali, botei aqui. Ah, tá voltando. Quando eu falei com vocês, que muita gente vai ficar, fica, fala que estão me esperando em você, é por conta disso, gente. Porque eu era do bolo no pote, eu fazia os mesversários, né, os mesários, no caso, mesversário, enfim, do Marcos Maurício, que esse bolinho vem mais ou menos, e fazia bolinho no pote pra vender, que você não precisa ficar, uau, decorando, você é mais do sabor. E eu confesso que no sabor eu sou muito boa, eu me considero boa, minha criatividade é muito fértil, graças a Deus, meu bom Deus, glória a Deus mesmo. É claro que eu me inspiro em outros chefes, né, é normal. eu tenho um carinho enorme, tenho um bom tempo que eu não vejo quase nada dele, mas tem um, até por causa de tempo mesmo, os horários, mas lá no comecinho, o chefe Eduardo Beltrano, é aquele chefe assim, que tipo, uau, que legal, porque ele é bem pé no chão, ele é bem legalzão mesmo, assim, sabe? Gente, então, aí eu peguei, você pode fazer a textura que você quiser, na frente, na frente, em cima, na lateral, enquanto eu falei, vocês viram ali, ali, gente, engraçado, eu falei, olha, eu preciso fazer esse aqui urgente, que o Marcos estava indo buscar uma situação para mim na vizinha, e aí eu tinha que fazer um boa, ai, não lembra de explicar essa coisa aí, é que o Marcos ia, como é que eu vou explicar, o Marcos ia levar um, pegar uma situação para mim, e aí eu pedi para ele levar, um bolinho, eu fiz um bolinho, que lá no final eu vou explicar a vocês, mas vamos voltar para a flor, que o vídeo ficou meio confuso, né? Essa flor, gente, eu hidratei, ela higienizei, ela é bem higienizada, porque a minha amiga me ligou, amiga, sabe que a minha mãe já é uma senhora, toma esse cuidado, então, eu tomo esse cuidado com tudo, gente, que entra na minha casa, na minha casa, eu tenho dois meses, que eu não ponho um pé lá fora, ou três, aqui em casa tem batata, doce, qualquer banana, tudo, laranja, fica de molho, água sanitária, aqui, só meu marido vai para fora, meu marido vai com máscara e tudo, então, assim, eu, eu quis mostrar para vocês algo que eu faço e não mostro aqui no canal, com esse negócio de epidemia todo aí, mas aqui em casa é muito normal, assim, eu posto no Instagram, às vezes, eu lavando as frutas, enfim, gente, estou tomando todos os meus cuidados, mas a minha amiga, ela falou, amiga, eu sei que você é muito cuidadora, eu sei que você é muito caprichosa, mas tenha cuidado com o tope, aí com o tope, todo mundo que comenta o tope, eu vou lá e boto no álcool em gel, e deixo ele lá descansando, enfim, faz todo um processo. Gente, esse é o resultado do bolo, olha só que lindo, o que vocês gostaram da narração? Ficou meio confusa, né? E aí, eu coloquei também umas pérola loucinhas, enfim, esse é o resultado de com pó e rosê, tá? Adorado rosê. E aí também ela me pediu uns docinhos, né? Um moranguinho, um cajuzinho e brigadeiro, brigadeiro deu uma batidinha ali com o pincel, com o mesmo pozinho que a gente fez as pérolazinhas, pérola, olha, é, porque pérola é prateada, né, gente? E aí ficou legal, olha só que bonitinho, eu amei, né? Eu já feito ele, e aí lembra que eu falei pra vocês sobre aquele bolinho que eu tava caprichando ali? É porque o Marco tinha aqui na casa da vizinha a pegar, como a minha amiga, a mãe dela é lá do Nordeste e mora aqui um tempão, eu quis fazer um carinho pra ela, no aniversário dela, eu quis fazer um carinho, então eu fiz um bolo de fubá e amarrei nesse paninho, minha vizinha costureira, e eu pedi pra ela um pedaço desse pano, é, da chita, pra fazer esse carinho pra mãe da minha amiga, e minha amiga falou depois assim, é capaz dela gostar mais do bolo de fubá do que do próprio, e eu sabia que eu tava agradando ela, porque, enfim, a gente gosta, né, quem gosta de café, a gente do interior, eu gosto muito desse, esse carinho, esse capricho, coisa simples, né, o simples que encanta, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like de vocês, gravei todo o carinho do mundo, tá, beijos.